Estamos de volta com o Gazeta News, edição da manhã, e agora para a gente falar sobre o tabagismo e os seus riscos para a saúde, porque esse foi um tema abordado na Gazeta de Alagoas na edição do final de semana, e abordado por ela, Grace Bernardino. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Para a Gazeta de Alagoas, no fim de semana, eu produzi uma matéria sobre tabagismo, destacando pessoas que fizeram de tudo para largar o cigarro, mas que infelizmente não conseguiram. A matéria destaca uma mulher de 63 anos que fuma desde os 14 anos, e ela afirma que não tem problemas graves de saúde, mas já sente na voz e também muito cansaço físico os efeitos do cigarro. Ela já fez tratamento com medicamentos, já fez terapia, mas infelizmente não conseguiu largar o vício, largar o cigarro. E quem vai nos explicar o que é o tabagismo e quais os riscos que o vício traz para a saúde é a pneumologista Miriam Silva. Vamos ver. É aquela dependência do consumo de produtos associados à nicotina e tabaco. Isso vai incluir cigarro eletrônico, cigarro convencional, charutos, narguileio. O tabagismo vai causar doenças pulmonares ao longo do tempo, como DPOC, câncer de pulmão. Mas não é só isso. Faz também comprometimento do sistema cardiovascular. Então, tem aumento de infarto, aumento de derrames, aumento de arritmias, morte súbita. Mas é importante a gente saber que existe tratamento para isso. E o tratamento, geralmente, vai incluir medicamentos, terapia de reposição de nicotina, terapia cognitivo-comportamental, uma participação em grupos de apoio. Aqui em Maceió, a gente tem grupos de apoio como o HU, Clínica da Família Pijo Vilela, a gente tem o segundo centro e a pessoa pode procurar espontaneamente esses grupos. Assim que o paciente para de fumar, ele já vai ter benefícios. Com 20 minutos já tem uma melhora na frequência cardíaca, na pressão arterial. Ao longo de dias a gente tem uma redução no estresse desse paciente. Ao longo dos anos a gente tem uma melhora e redução no risco cardiovascular, no risco de câncer que o paciente que é tabagista tem. E é importante a gente falar que cigarro eletrônico e o cigarro convencional, mesmo quando o paciente não está fumando diretamente, mas quando ele está inalando o cigarro, aquele vapor de quem está fumando do lado, ele vai sofrer malefícios. Isso se chama tabagismo passivo. E geralmente as crianças, as gestantes, que são populações que não têm um uso desses dispositivos, mas podem estar suscetíveis porque tem alguém do lado fumando, vão ser prejudicados. E aí esses prejuízos vão incluir tanto o surgimento de doenças pulmonares, como por exemplo a DPOC, mas pode ter um agravamento dessas doenças que o paciente já tem. Então o paciente que tem asma, que tem rinite, que tem alergia, vai ter um quadro piorado por causa do consumo do cigarro de outra pessoa. Então é importante a gente ter um ambiente livre de fumaça. Está aí os riscos do vício do cigarro para a saúde e por isso se faz necessário parar de fumar, largar o cigarro, sendo que a gente sabe que não é fácil, há uma dependência e quem vai falar sobre isso é a psicóloga Franciele Alves. Vamos ver. Olá, sou Franciele Alves, psicóloga e psicanalista, e hoje vamos falar um pouco sobre o tabagismo. Há inúmeros fatores que podem levar ao vício do cigarro. Para citar um, o estético cultural, podemos observar num intervalo significativo de tempo que o cigarro esteve atrelado a artistas do cinema e da música como certo símbolo de potência e sensualidade, embora na prática os efeitos sejam contrários, tanto que houve uma mudança drástica nas propagandas atreladas ao cigarro. O cigarro também faz parte de determinados grupos ou mesmo identidades, cumprindo um certo papel de vínculo. De modo geral, encontra-se no ato de fumar uma possibilidade para a redução do mal-estar, angústia e sensação de vazio. Esse alívio torna, muitas vezes, a abstenção um desafio, pois os restos dessa relação de prazer e desprazer permanecem e não cessam de se expressar. Sem dúvidas, o tabagismo é uma questão de saúde pública, e embora para a psicopatologia seja considerada uma toxomania, podendo trazer sérios prejuízos à saúde, a maneira como se dá a relação com o ato de fumar o lugar e a função na vida de cada sujeito é singular. No análise, esse sujeito pode ser escutado, sua relação com o fumo historicizada, sendo possível construir novas vias e possibilidades para a angústia e mal-estar. Muito interessante, né, Grace? Porque muitas pessoas, às vezes, realmente não se dão conta dos riscos que o tabagismo pode oferecer. Muitas vezes ele é aquele risco a longo prazo, precisa necessariamente ser ali a partir do momento que você começa a fumar, né? É, temos exemplo a personagem da matéria, né, que foi uma aí desde os 14 anos, ela teve três gestações, não parou, mas ela já está sentindo, né? Ela me informou que já está sentindo muito cansaço, a voz ali já está falhando, muita tosse, então precisa de um acompanhamento. E ela também falou que já tentou de tudo fazer vários tratamentos, já tomou medicamento, já procurou terapia, já tomou chás, né, receitas, e não deu certo. Mas fica aí, né, a mensagem da matéria. Isso. Para deixar de fumar, tem vários núcleos no Estado e aqui também no município, para quem quer aí deixar de fumar, procurar, tem tudo na matéria, matéria disponível na Gazeta de Alagoas, na edição do fim de semana, impressa e também na versão digital. Exato, Grace, realmente muito bom você conversar com a pneumologista, claro, para trazer os riscos do tabagismo, trazer também, claro, a psicóloga para falar, né, sobre a importância de se pedir ajuda, de buscar tratamento. E aqui está, então, a página da reportagem especial da Grace Bernardino, na Gazeta de Alagoas, que você consegue conferir tanto a versão digital, como também a versão impressa nas bancas, e a versão digital no site da Gazeta de Alagoas e também no portal Gazeta Web. E aqui você ainda fala sobre um programa gratuito, né, que oferece suporte e tratamento à população que deseja parar de fumar. Isso, a Laís é a coordenadora, na matéria tem todos os pontos, ele, esse núcleo, ele atende em vários bairros da capital, então, está lá tudo certinho. Então, se você de casa aí se interessou, quer parar de fumar, matéria disponível aí na Gazeta de Alagoas. Muito bem, Grace, obrigada mais uma vez pela sua participação, sempre bom demais tê-la aqui, junto conosco, trazendo essas informações. Parabéns, tá? Obrigada, Mara. Obrigada, bom dia, muito obrigada mesmo. Olha, agora a nossa notícia, gente, é sobre furtos.